Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, estou recebendo muitos questionamentos, muitas pessoas preocupadas com o que se tem noticiado sobre a medida provisória 891. Muitas pessoas me perguntando, Walter, acabou a isenção de perícia médica para assegurados do INSS, conforme vocês verão a seguir. Aquela isenção conferida aos segurados e pensionistas do INSS, prevista lá no artigo 101 da lei nº 8.213. Muitas pessoas preocupadas, outras pessoas já afirmando que houve aqui o cancelamento daquela isenção para o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido. E com isto, de acordo com os questionamentos que eu tenho recebido, já estaria valendo, ou seja, estaria cancelado esta isenção e todos esses segurados estão obrigados, a partir de agora, a submeter-se a exame médico da Previdência Social, mesmo aqueles segurados que estavam isentos desta revisão. Isto é verdade? Pessoal, para tentarmos esclarecer e tirar todas essas dúvidas acerca da medida provisória 8.9.1, eu tive que fazer um novo estudo para recordarmos de diversas normas jurídicas, a fim de tentar aqui, pelo menos, tranquilizá-los o que é possível por meio de informação, conhecimento. Quando nós tomamos conhecimento a fundo de algum assunto, torna-se mais fácil a sua compreensão. E com isto, nós podemos nos posicionar exatamente da maneira mais adequada. Isto tudo porque muitas pessoas estão aí preocupadas com esse tal de cancelamento da isenção do exame médico pericial, tendo em vista diversas emendas apresentadas, ou seja, acrescentadas à medida provisória 8.9.1. E primeiro de tudo, nós precisamos tomar conhecimento do que vem a ser o instituto de uma medida provisória, uma MP. A medida provisória, para vocês tomarem conhecimento, é um instrumento que tem força de lei. Esse instrumento, ele é adotado pelo presidente da república em casos de relevância e urgência. Uma medida provisória, ela produz efeitos imediatos, ou seja, no dia da publicação de uma medida provisória, ela já começa a valer. Agora, preste atenção aqui, entretanto, ela depende de aprovação do Congresso Nacional para só então ela ser transformada definitivamente em uma lei. A medida provisória, ela tem prazo de validade. O seu prazo de vigência é de 60 dias, podendo ser prorrogáveis uma única vez por igual período. Ou seja, uma medida provisória pode ser prorrogada por mais 60 dias. E uma medida provisória, quando ela é editada e chega no Congresso Nacional, como é o caso aqui da MP.891, de imediato tem que ser formada uma comissão para analisar essa matéria. que já criou aqui a comissão mista que está analisando a MP.891 até que ela seja votada. Já vamos falar mais do que trata essa medida provisória. Mas antes vocês precisam compreender o seguinte. Essa MP, quando ela chega no Congresso Nacional, é criada essa comissão mista que eu acabei de falar para vocês, formada por deputados e senadores. Nós estamos exatamente nessa fase da discussão dos trabalhos dessa comissão mista, formada por deputados e senadores, para aprovar um parecer sobre a medida provisória. É sobre este parecer da MP.891, que envolve as maiores discussões e surgem as maiores dúvidas. E este vídeo tem como objetivo principal sanar todas essas dúvidas. Então, tudo que está sendo acrescentado aqui na MP.891, não está ainda em vigência. Ela disciplina apenas dois institutos e você já fica conhecendo na sequência. Depois que passar por esta comissão, o texto final dessa medida provisória segue para o plenário da Câmara e, em seguida, para o plenário do Senado Federal. Vocês poderam acompanhar um exemplo desse processo legislativo quando, da tramitação da medida provisória 871, vai ter aquele mesmo procedimento. Várias discussões, acrescenta-se, enfim, é uma discussão ampla. Não significa dizer que toda a emenda que for proposta a uma medida provisória será definitiva. Não. Todas essas normas para edição de medida provisória que eu acabei de falar para vocês estão lá no artigo 62 da Constituição Federal. Para citarmos aqui a fonte da nossa informação. Na introdução do vídeo, eu disse que muitas pessoas estão me enviando questionamento dizendo que a medida provisória já cancelou a isenção do exame médico pericial a que os segurados do INSS são obrigados e, após preencher alguns requisitos, estão isentos. Não precisam mais serem submetidos a esse exame médico pericial. Muitas pessoas dizendo que, de acordo com as informações que elas conseguiram por outros meios, essa isenção já havia sido cancelada. Não. É mentira. Nós precisamos compreender o seguinte. O que essa MP, a medida provisória 891, disciplina de fato atualmente? Quando a medida provisória é publicada pelo Executivo, pelo Presidente da República, ela já passa a valer de imediato, conforme dissemos anterior, e ela tem que obrigatoriamente dizer o que ela disciplina. Então, a medida provisória que está em vigor, que está publicada, ela trata da antecipação do 13º salário aos beneficiários do INSS. Então, o que está valendo é a possibilidade de antecipação, ou seja, antecipa para o mês de agosto de cada exercício, de cada ano, até 50% do abono anual, também conhecido como 13º salário, devido a ser pago ao segurado e aos dependentes da Previdência Social, que, durante o ano, tenha recebido, preste atenção aqui, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadorias, auxílio-reclusão ou pensão por morte e demais benefícios administrados pelo INSS, que também fazem jus ao abono anual, ao 13º salário do INSS. Então, este é o primeiro instituto que está disciplinado na MP891. A prova disto é o que diz o texto. A medida provisória 891, de 5 de agosto de 2019, diz exatamente o seguinte. Ela altera um dispositivo, qual seja? Ela altera o artigo 1º da Lei nº 8.213, que passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 40, parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores e terá por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano e seu pagamento será efetuado em duas parcelas da seguinte forma. A primeira parcela corresponderá até 50% do valor do benefício devido no mês de agosto e será paga juntamente com os benefícios dessa competência. Ou seja, será pago juntamente com o benefício do mês de agosto. E na sequência diz, a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios da competência de novembro. Ou seja, será pago juntamente com o benefício do mês de novembro. Este é o primeiro ponto disciplinado na medida provisória 891 que está em vigência. O segundo instituto tratado na medida provisória 891 se refere ao alongamento do marco temporal para fins de inclusão de benefício no programa especial para análise de benefícios com indícios de irregularidade. Qual seja, programa especial especificamente no que tange à análise de requerimento inicial. Vamos ver o texto acrescentado por esta MP. Ficou assim, acrescentou à lei 13.846, norma que se convencionou chamar Lei de Combate às Fraudes Previdenciárias. Então, o artigo 2º da lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º, parágrafo 2º, a análise dos processos administrativos de requerimento inicial e de revisão de benefícios administrados pelo INSS, cujo prazo legal para conclusão tenha expirado, tenha acabado até 15 de junho de 2019, e integrará o programa especial. Este é o 2º Instituto tratado pela medida provisória 891. É isto que está valendo, é isto que está em vigor. Todos os outros assuntos são meramente pretensões, são inclusões para uma lei futura, caso a medida provisória seja transformada em uma lei. Então, pessoal, isto é uma pretensão de mudanças. A medida provisória em vigor trata daqueles dois assuntos que eu acabei de te falar. Então, nós temos aqui uma pretensão para o futuro, como ficaria caso seja aprovada essa emenda de mudanças. Então, acrescentar-se-ia à lei 8.213, de 24 de julho de 91, o artigo 101A. Por que 101A? Porque vocês verão na sequência que nós já temos o artigo 101. Lá para o futuro, seria acrescentado o artigo 101A, na lei 8.213, o qual teria a seguinte redação. Os segurados em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e o pensionista inválido, mesmo os isentos de revisão de seus benefícios, de que trata o parágrafo 4º do artigo 43 e o artigo 101 desta lei, deverão ser convocados, já vou voltar aqui no deverão ser convocados, pela Previdência Social para reavaliação médica pericial de sua condição de incapacidade em caso de recebimento de denúncia pelo INSS, vou repetir essa parte, em caso de recebimento de denúncia pelo INSS, feita publicamente, a denúncia deve ser feita publicamente, não vale aqui o anonimato, pelos órgãos competentes. Então, essa denúncia deve ser feita publicamente e deve ser feita pelos órgãos competentes, ou por suspeitas de irregularidades, de acordo com critérios definidos pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Suponha que este dispositivo seja, de fato, acrescentado à lei nº 8.213. Isto valerá para o futuro. Para as pessoas que já estão isentas, não podem ser alcançadas por este dispositivo. Todos que me acompanham sabem que a lei, em regra, ela é feita para valer para o futuro. Para que vocês compreendam, e eu vou explicar de forma muito simples, tá? Lembre-se que nós estamos falando, caso este dispositivo seja acrescentado à lei nº 8.213, mesmo que ele seja acrescentado, só atingirá os novos beneficiários que se tornarão isentos, que se tornarão no futuro. Para quem já se tornou isento, não pode ser atingido, não pode ser alcançado por esta lei. Vou explicar de forma bem simples. Quando uma lei modifica ou regula de forma diferente, ou seja, nós tínhamos a isenção, a partir de agora não passaria mais a ser isento. Então, aqui nós temos uma regulamentação de forma diferente da norma que é hoje. Continuando o meu raciocínio, quando uma lei modifica ou regula de forma diferente a matéria tratada pela lei anterior, ou seja, a matéria tratada no artigo 101 da lei 8.213, que é a isenção, seja em decorrência da abrogação, ou seja, uma revogação total da lei anterior, não é o caso aqui, nós não vamos ter uma revogação total da lei 8.213, ou pela derrogação, vou repetir, derrogação, revogação parcial da lei anterior, é o que aconteceria com uma lei proveniente da medida provisória 8.91. Nós teríamos aqui o instituto da derrogação, porque revogou parcialmente alguma norma disciplinada pela lei 8.213. Então, nós estaríamos diante do instituto da derrogação, uma revogação parcial da lei anterior. Pode surgir conflito entre as novas disposições e as relações jurídicas já consolidadas sob a égide da velha norma revogada, sobre a vigência da norma velha que foi revogada. Então, se isso acontecesse, poderia surgir conflito. E é por esta razão que todos que me acompanham sabem da minha defesa, de forma muito fervorosa, de um instituto jurídico, um princípio constitucional. A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não pode retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada. Estamos aqui diante do princípio da irretroatividade da lei. Todos os segurados que já estão isentos da perícia médica do INSS não poderão ser atingidos por norma nova, seja ela por uma lei proveniente da medida provisória 891 ou qualquer outra norma que vier, porque nós temos assegurado constitucionalmente o princípio da irretroatividade da lei. Este princípio objetiva assegurar a segurança jurídica. Tem como objetivo proporcionar a todos os segurados que estão isentos a segurança jurídica, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico. Porque vejam, imagine o senhor e a senhora a insegurança jurídica que isto causaria. Ora, estou isento do exame médico pericial por haver preenchido alguns requisitos que vocês já verão na sequência e aí vem uma lei e me tira essa isenção. Olha a incerteza, olha a instabilidade. Não, isto não pode acontecer. Nós temos que ter segurança jurídica, nós temos que ter certeza e não incerteza. Nós temos que ter estabilidade e não instabilidade no ordenamento jurídico. Assim, para pularmos para outra tela, pessoal, eu afirmo para vocês, eu afirmo de forma categórica que o princípio da irretroatividade, leia-se, segurança jurídica, apresenta duplo fundamento. E vocês que me acompanham sabem quais são esses duplo fundamento. Um é de ordem constitucional. Já falei isto em diversos vídeos anteriores. E o outro é de ordem infraconstitucional. Vocês que me acompanham sabem exatamente de quais princípios eu estou falando. Entretanto, eu vou rememorar. O artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, ele prevê o primeiro de ordem constitucional. A sua redação está, assim, disposta. Artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Mas não é só este. Este é apenas o de ordem constitucional. Nós temos o outro, de ordem infraconstitucional. Lá no artigo 6º da Lindeby, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz o seguinte, a lei em vigor terá efeito imediato e geral. Entretanto, ela deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Eu já tenho meu direito adquirido porque eu estou isento do exame médico pericial. Pode inventarem a norma que quiser. Eu não serei alcançado. Eu não serei atingido. Eu estou em outro plano. Eu já estou em outra órbita, protegido, esculdado pelo manto sagrado do princípio constitucional da irretroatividade da lei, do direito adquirido, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito. Não serei atingido para encerrarmos. As regras que estão em vigor, a regra válida atualmente é aquela estatuída no artigo 101 da lei 8.213. E a lei que está em vigor, a norma que aplica ao seu caso é a seguinte, o segurado em gozo de auxílio doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados a submeter-se a exame médico da previdência social, processo de reabilitação profissional, por ela prescrito e custeada e tratamento dispensado gratuitamente. Tudo bem? Agora preste atenção aqui em que pese a primeira parte do dispositivo dizer da obrigação da submissão ao exame, o mesmo dispositivo disciplina a isenção do exame médico pericial. Estarão isento do exame o aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenha retornado a atividade estarão isento do exame de que trata o caput desse artigo. A primeira parte que eu acabei de falar para vocês. E quando, Walter, essas pessoas estarão isentas após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio doença que a precedeu. Mas não é só isto. Estarão igualmente isentos após completarem 60 anos de idade. 60 também estará isento do exame médico pericial. Com essas considerações encerramos o vídeo de hoje lhe fazendo um convite para que vocês se inscrevam nesse canal, ative o sininho a fim de garantir que você será notificado notificada todas as vezes que fizermos uma nova publicação. Igualmente, deixa o seu like que é o joinha e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.